Professor Denis na área respondendo mais um Ask Help e hoje a pergunta do Bill Oliveira. O Bill Oliveira perguntou o seguinte É bom fazer curso técnico antes da faculdade? Ou já fazer a faculdade direto? Uma excelente pergunta do Bill. E aí Bill, eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Vou expressar minha opinião aqui nas duas situações, mas a escolha vai ser sua. Eu acredito que o curso técnico ele é bom, mas pra você ter uma visão daquilo que você vai encontrar pela frente. Eu acho que ele é bom pra você se empregar mais rápido. Eu acredito que é mais fácil você conseguir um estágio, mais rápido, digamos assim. Você conseguir um estágio fazendo um curso técnico do que fazendo em engenharia. Por quê? Porque o curso técnico tem dois anos. Em dois anos você já concluiu, não é possível que você... Não é que não é possível, né? Você já está preparado pra conseguir estágio e tudo mais. Mas na engenharia você vai ter que estar... Geralmente eles oferecem, ofertam vagas de estágio pra quem já está mais avançado. No terceiro, no quarto ano, tá? Então eu penso muito dessa forma. Eu também penso como pai, como pai, né? E como foi a minha vida também. Eu fiz o curso técnico, comecei a trabalhar e com a minha renda eu paguei a minha faculdade. Então, talvez eu como pai diria pro meu filho, não pra ele pagar, mas pra ele ter mais responsabilidade, pra ele ter valor, dar valor ao dinheiro, pra ele saber que as coisas tem um preço. Poderia pensar por esse lado. Agora, se você tem a opção de fazer engenharia direto, se isso pra você não é um problema, se você não precisa trabalhar pra pagar a sua faculdade agora, Agora, cara, vai lá e faz engenharia direto. Acho que não é um problema. Não pense que fazer o curso técnico antes vai fazer o curso de engenharia ser fácil pra você. Tá? Não vai. Ele vai facilitar nas matérias técnicas pra você. Talvez ele facilite. Mas cálculo, física, termodinâmica, mecânica dos fluidos, esquece, velho. Você não vai ver isso no curso técnico. Não vai. Então vai ser tudo novo na engenharia pra você. Você vai ter que ralar pra cacete. Então, quanto a isso, não vai ter diferença. Agora, se você quer arrumar um emprego antes, se você precisa ter uma renda antes e tudo mais, aí eu diria pra você que o curso técnico, você fazer o curso técnico antes, seria uma boa opção. Tá? Se você compartilha dessa mesma opinião que eu, ou discorda do que eu tô falando, coloca aqui nos comentários. Eu vou gostar de saber a sua opinião. Tá bom? E se você tem alguma dúvida também, coloca aqui pra que eu possa responder pra você. Te encontro no próximo Ask Help.